Teve uma vez, isso foi inusitado, teve um cara, faz alguns anos, ele pediu pra eu fazer a própria orelha, uma orelha desse tamanho. Dele mesmo? Pra dar pra mulher dele. E aí tinha que ter um... Tá bem que foi a orelha, a cara do jeito. Ai, meu Deus do céu. Essa é a cara que eu fiz. Essa é a cara que eu fiz mesmo. E o cara mandou foto da própria orelha. Isso não é caô, não é história, isso tá no meu Instagram. Se vocês voltarem na timeline lá, que vocês vão achar. Uma orelha gigante. Isso é 2003, 2014, uma orelhasta, cara. Eu tive que pegar, esculpir, mandar foto pro cara, o cara, puta, eu acho que é um pouco mais achatado. Aí tira o molde, faz uma orelha de resina e era, na verdade, um presente pra mulher dele. Agora, o que isso significava, eu não tive a oportunidade. Mas, obviamente, fiquei muito curioso, né? E ele não falou, ele queria presentear, pagou por isso. Cara, ele não me deu abertura, entendeu? Se eu tivesse ao vivo com ele, eu teria perguntado. É que toda a nossa comunicação rolou online e tudo mais, eu nem vi a cara dele. Eu só vi foto dele e depois ele mandou foto da mulher com a orelha.